Desafios Ministeriais Encontre força e esperança em Deus Graça e paz, queridos irmãos e irmãs! Aqui quem você fala é o profeta Pastor Marconi Silva. Antes de começarmos nossa oração de hoje, eu gostaria de compartilhar um versículo que está no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja enviar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Agora vamos nos unir em oração pelo nosso ministério, pedindo ao Senhor que nos guie, fortaleça e abençoe em cada passo da nossa jornada. Amém! Queridos irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um testemunho muito especial. Certa vez, durante um culto, um irmão se mudou de mim e disse que representou grandes desafios em seu ministério. Ele sentiu que não tinha mais forças para continuar e que as dificuldades eram insuperáveis. Naquele momento oramos juntos, pedindo a Deus que renovasse suas forças e trouxesse a orientação necessária. Alguns meses depois, esse irmão voltou para testemunhar as grandes obras que o Senhor havia feito em sua vida e ministério. Ele contornou como Deus abriu portas, trouxe provisão e fortaleceu sua fé. Esse testemunho me lembra da importância de nunca desistirmos e sempre confiarmos no Senhor, pois Ele é fiel para cumprir suas promessas. Pai amado e querido, nos colocamos diante da Tua presença neste momento com corações gratos e cheios de fé. Te louvamos e agradecemos por Tua paciência e misericórdia que nos acompanham todos os dias. Senhor, queremos apresentar o nosso ministério diante de Ti, pedindo que Tu venhas abençoar, guiar e fortalecer cada passo que damos. Pai, clamamos por sabedoria para os líderes, pastores e todos aqueles que estão à frente do ministério, que o Teu Espírito Santo esteja presente em cada decisão, em cada palavra proferida e em cada ação realizada. Senhor, que possamos ser instrumentos de paz, amor e justiça em meio ao Teu povo, levando a Tua palavra e a Tua verdade a todos os cantos. Oramos por cada membro do ministério, Senhor, que todos sejam renovados em suas forças, que tenham suas esperanças restauradas e que possam caminhar firmes na fé, sabendo que Tu és um Deus que cuida e provê. Pai, pedimos que você venha suprir todas as necessidades, sejam elas emocionais, emocionais ou materiais. Senhor, também Te pedimos por aqueles que estão enfrentando dificuldades e lutas em seus ministérios, que eles possam sentir o Teu conforto, a Tua paz e o Teu amor. Que cada desafio seja uma oportunidade para verem o Teu poder em ação e para testemunharem as Tuas maravilhas. Deus, que o nosso ministério seja uma luz que brilha nas trevas, um refúgio para os cansados e oprimidos e um lugar onde o Teu nome seja sempre exaltado, que esperamos viver de acordo com os Teus princípios, sendo exemplos de integridade, humildade e serviço. Pai, entregamos tudo em Tuas mãos, confiando que Tu não estás no controle de todas as coisas. Que o Teu reino venha e que a Tua vontade seja feita, assim na terra como no céu. Senhor, nós clamamos para que o Teu Espírito Santo renove cada coração aqui presente, trazendo ânimo, esperança e um profundo desejo de servir a Ti com todo o nosso ser. Pedimos ao Senhor que Tu abras os nossos olhos para enxergar as oportunidades que Tu colocas diante de nós e que tenhamos coragem e fé para agir conforme a Tua vontade. Que cada ministério represente por aqueles que nos assistem seja abençoado e prospere. Que a Tua unção esteja sobre cada projeto, cada plano e cada sonho que está sendo apresentado diante de Ti neste momento. Que possamos ver o Teu mover sobrenatural trazendo cura, libertação e transformação em nome de Jesus. Senhor, clamamos pela unidade entre os irmãos. Que possamos trabalhar juntos em harmonia com um só coração e uma só mente para a expansão do Teu reino. Que o amor de Cristo seja o que nos é um, superando qualquer diferença e fortalecendo-nos na missão que Tu nos confiastes. Pai, oramos também por aqueles que ainda não Te conhecemos, que através do nosso ministério eles possam ver a luz de Cristo e serem atraídos por Ti. Que a Tua graça e misericórdia sejam evidentes em nossas vidas e que possamos ser testemunhas vivas do Teu amor transformador. Senhor, pedimos provisão financeira para o nosso ministério. Que Tu abras as janelas dos céus e derrames vitórias sem medida para que possamos continuar a Tua obra com excelência e fidelidade. Que cada recurso necessário seja fornecido de acordo com a abundância da Tua rica. Pai, finalmente, queremos Te agradecer por cada vitória já alcançada, por cada testemunho de transformação e por cada alma alcançada através do nosso ministério. Que continuemos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é vão. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Em meio a esses relatos, quero fazer um convite especial. Deixe a sua resposta nos comentários. Quer aceitar Jesus como o único e eterno Salvador? Se disser sim, prepare-se para as mais de 8 mil promessas que Ele tem para você. Vou deixar nos comentários fixados uma playlist para aumentar ainda mais a sua fé. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like. Além disso, gostaria de destacar a importância da playlist disponível no canal, onde você poderá se manter atualizado sobre todos os acontecimentos. É uma oportunidade única de aprofundar seu entendimento sobre essas questões tão relevantes e complexas. Parque Pai 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 P